Tiramos da árvore tudo o que ela tem e ela continua sendo árvore. Colhemos da árvore tudo o que ela pode nos dar e ela continua sendo árvore. Usamos das suas raízes, da folhagem, das flores, dos frutos, da seiva, do caule e aquilo que antes parecia algo estático na terra, tornou-se movimento, fazendo parte com todas as outras formas de vida ao seu redor. A mente precisa aprender que quando você renega a sua essência, você simplesmente bloqueia a sua mente de aprender mais, de sentir mais, de viver mais, de amar mais. As almas atrasadas não conseguem ver isso. Apenas querem somar em si mesmo as riquezas do mundo. Querem angariar forças sem saber administrá-las, multiplicá-las ou tampouco usá-las a contento do que deve se fazer. Querem possuir, querem ter, mas não querem ser. A alma aprende a desenvolver vida após vida, até tornar-se uma luz radiante, uma luz que vai irradiar conhecimento, uma luz que vai irradiar amor, uma luz que vai irradiar verdade, uma luz que vai irradiar caminhos, aqueles que estão à sua volta. Quando nós buscamos numa prece algo para nós, uma centelha de Deus é atraída pela centelha que há em nós e elas se somam e esse alimento mantém acesa a chama que habita em nós e começamos então a desenvolver a matéria, o corpo, as coisas, a vida. Quando nós começamos a nos harmonizar, nós começamos a ouvir. Tudo vem de Deus. A calma vem de Deus. A paz vem de Deus. O alimento vem de Deus. O amor vem de Deus. O perdão vem de Deus. E a inteligência também. Mas quando nós não entendemos isso, debruçamos sobre livros e mais livros. Tentamos, como se chama esta, suprir os nossos medos com coisas que nos cercam, erguendo muros, grades, colocando correntes em todos os lugares, aumentando o barulho com sirenes que nos avisam dos peligros que podem encontrar. colocamos guarderias, colocamos guardas e mesmo assim não nos sentimos seguros. Porque a segurança não está do lado de fora. Está dentro de nós. Quando você se sente seguro, você não tem medo. Você não tem medo de te tirar nada de você. Você não tem medo de te trair mais. Tu não tem medo de ficar sozinho. Tu não tem medo de perder nada e nem tampouco a tua própria vida. Porque tu vai entender que isso tudo não é o que te traz segurança. O que traz segurança a você é a consciência de que fez o teu melhor. De que doou o teu melhor. que procurou ser justo em todas as suas ações. Que procurou ouvir mesmo não sabendo o que falar. Que procurou ajudar com o que tinha mesmo achando ter tão pouco. tudo vem de Deus. E quando você faz isso Deus se dá ainda um pouco mais. Porque reconhece em ti o teu esforço. A tua vontade de acertar. O teu desejo de corrigir. E sabendo que você vai lidar com isto ainda melhor te ajudará ainda mais. o teu as. E você Obrigado.